Cadê eles? Cadê? Onde é que eles estavam? Vamos lá. Eu preciso da informação, velho. Se vocês não me disser, vai ser difícil. Ele não sabe. Aqui, direita, direita, direita. Tá vindo o gás, tá vindo o gás, dragô. Tá vindo o gás. Vamos pegar ele. Nossa, três! Matou três! Matou três, cara! Tem cara construindo ali na frente. Lá no celeiro, lá no celeiro, lá no celeiro. Tem cara construindo, tá lá em cima. Um 165? Sim, um 150. Ele tá aí no campo, tem 600. Ele tá aí pra frente. Tão lá em cima construindo, eu vi já. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem pra cá. Deixa eu ver. Isso é o meio meinho, né? Vem cá. Tenta, tenta, tenta desrepar alguém, tenta desrepar alguém. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Pera, deixa eu... Ih, era bom, tem que passar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bazuca? Vou bazucaar, bazuca. Bazuca? Claro. Lá em cima, dragô. Lá em cima, dragô. Matei um, matei um. Vou matar agora, terminar de matar. Matei. Matou. O Rei Black. Lá em cima. Tem cara de sniper no meio, tem cara de sniper lá embaixo. Cuidado. Acertei, acertei um. Tô olhando as costas. Tô olhando as costas. Tô olhando as costas, velho. Vai pegar a arma lá, cuidado. Cuidado. Ela vai pegar a medkit. Ih, ih. Tá vindo aqui por fora. Tô olhando a robo. Tô olhando a robo. Tô olhando a granada. Estadilão. Ai, que mal no cu. Toma isso aí, filha da puta. Tô me aproximando. Tô me aproximando. Tô me aproximando um pouquinho. Cuidado que eles vão querer pegar a gente pelo lado. Tô me aproximando. Tô me aproximando. Eles tão por aí onde você escurra. Tô me aproximando. Eita porra! Tem cara aqui O cara tá louco, o cara tá louco em baixo Vou encher o life, segura aí! Derrubei, derrubei Me cobre, me cobre Tem arma de lança a granada Bora, pega essa porra aí Estou encher o life Eu tenho um ganho, tenho um ganho Preciso de munição Preciso de munição de AK Olha lá, de launch AK Aqui tá cheio de coisa, galera Que não mexe, aí já tá doido Calma no meio, aí ó Pega tudo aí, pega tudo aí Eu tenho um bala pra caralho de bazooka agora, viu? Pega a atadura, pega a atadura Me dá a atadura, que eu não preciso de danadura Fica a quanto? Bora, vamos pra cá logo Era um ponto, era um ponto Dragoa, mas não aceitou um tiro de launch Falei Era um cinco mais Era quatro Dragoa derrubou dois com um tiro Eita, isso foi tiro de sniper Bora Você arrega a grupo, vamos construir alguma coisa aqui Eu preciso de tiro Bala de AK Bala média Eu tô sem bala nenhuma Não vou pra culpa, eu vou morrer Peraí, peraí Peraí, peraí Tem que ver o que eu tenho aí, mano Vai, 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 tenta aí Lá, 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 sai, 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 sai Vem, 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 vem Porra, porra, porra Vem, 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 vem Vai fazendo proteção, vai fazendo proteção Pronto, pronto, pronto Cadê eles? Cadê um da que eles estavam antes Eu preciso da informação, velho Se vocês não me dizer vai ser difícil Ele não sabe Aqui, direita, direita, direita Tá vindo o gás, dragão Tá vindo o gás, vamo pegar ele Nossa, três Matou três Tá louco, velho Aonde? Aqui, tão aqui, tão aqui Ali na frente, no NE NE Eu preciso me encher Eu preciso me encher, vocês olhem aí Eu também, eu também, eu também Cuidado, cuidado, cuidado NINE Calma aí, eu tô protegendo só Pronto, eu tenho 19 balas 19 balas eu tenho Não fecha não, galera, você vai ficar preso Não tá fechado não Bota a escada Eu vou botar a escada Olha lá, tá quebrando, quebrou, quebrou Cuidado, quebrou, bota uma de ferro Eu não tenho São mais, são mais dois Tem snipe eles Ah tá, eles tão fechado não Eu tô olhando as costas aqui Vai, tenta lá Acertei Você quebrar, avisa mano, que eu tô de costas Bota a escada, bota a escada Bota a escada Bota a escada Bota a escada Tem que ir pra pé, então vou pra lá, vou pra lá Segura Cair velho, vocês são foda velho Ei, o garrafo chamou vocês, o garrafo fechou aqui Bota a armadura, pega a minha arma, pega a minha arma Pega a minha arma, pega a minha arma Pega a minha arma, tem 19, 19 tiro lá 19, 16 tiro Matou Pega a minha bazuca Pega a minha bazuca, Nair Pega a bazuca, Nair Tem dois caras gritando no meu ouvido Pega a bazuca, Nair Tem 16 tiro Rápido, vai fechar o gás Isso tem que tá vindo da onde? Pronto, cuidado Não sei, não sei Dois mongolão gritando no meu ouvido Dois mongolão gritando no meu ouvido Não, mano Não, não Cidrago tá gritando no meu Também Vai fechar o gás Vocês precisam entrar pela esquerda ali Onde eu tava Tá ali atrás da árvore Ó lá Foda, atira na árvore Atira na árvore, Nair Naquela árvore grandona Atira na árvore, Nair Liza a posição Olha ele fugindo lá, ó Tem dois lá, tem dois lá Cuidado, cuidado Cuidado Não tem 30 não Vai pela esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda Aí puxa da esquerda Não tem Não tem Pegou os life Pegou os life Olha lá Lá em cima de vocês Esquerda, esquerda de vocês Em cima de vocês Vai puxando Aí, ó Boa, boa Derrubei Boa Vamo lá finalizar Granada, granada Tem granada, jogaram 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 a granada de vocês Eu escutei daqui, né? Matou? Vou avançar, Nair Vou avançar Cadê o life? Tá ali o outro Tá ali o outro Tá ali o outro Tá ali a árvore, tá ali a árvore Bota a granada Bota a bazucada nessa árvore aí Que ele vai fugir rapidinho Vai Não tem bazooka não, pessoal Não tem um Derrubou Vai finalizar Tem outro Derrubei Vai, finaliza Finaliza aí Só tem um Cuidado, cuidado Não joga a granada não Vai, só finaliza aí Vai com a 12, Nair Vai com a 12 Olha lá Tem um aí Boa Vai ganhar essa porra Vamo ganhar essa porra Tem mais um Tem mais um Só tem mais um Vivo Cuidado, cuidado Cadê a bazooka, Nair? Tu tinha bazooka não, velho? Cadê a bala? Tá sem bala Tá sem bala Vem pra cá Vamo construir aqui Vai pro meio Constrói um quadrado Vai pro meio Num quadrado pequeno Tá ligado? Bem grandão assim Ali, ali, ali Vai lá, lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai na bazooka na mão Fala número Fala número Eu não tô vendo Tá no S Tá no S? Tá nessa árvore aí Tá nessa árvore grandona aí Joga tudo, pô Não economiza nada não Mano, os caras foram dando a cara Eu fui derrubando